É só, Rogério. Por hoje é só. Menina, você soube da última? Não, qual? Os cientistas descobriram agora uma múmia que é mais velha do que aquela frase, o Brasil vai melhorar. E tem mais, descobriram também que a tal da múmia era boneca. Não, peraí, mas como? Como eu não sei, agora, pra mim tem uma coisa, esse negócio de virar mão, assim, isso não é coisa de agora, não. Naquela época, já tinha neguinho que cortava o Bilal e sentava na pirâmide. Agora me diz uma coisa, qual era o nome dessa múmia, hein? Meu nome é Rambi Cepes Cepes Cepes, mas pode me chamar de Putes. O Brasil sacudiu a poeira, deu a volta por cima. A cara pintada marcou o processo.